Olá, eu sou o professor Marcelo Corral, sou o coordenador do curso de Biomedicina aqui da FACENSE. Estamos aqui no laboratório de Microbiologia, um dos nossos laboratórios aqui da nossa instituição. O nosso curso de Biomedicina, ele está formado com quatro anos de duração. Nós temos aulas práticas, um currículo bastante inovador, em diversos laboratórios aqui da instituição. Aqui na FACENSE, o nosso curso é formado por uma grade bastante inovadora, integrada com a realidade que vivemos. Vocês devem ter acompanhado todo o momento que a gente viveu durante a pandemia, a importância desse profissional biomédico no mercado de trabalho. Então, nós aqui, com bastante tecnologia que temos disponíveis, a gente pode também fazer um curso inovador, um curso que a gente pode ajudar a ciência, ajudar a população de forma bastante centrada nos nossos alunos e que eles possam ser desenvolvedores aí de recursos importantes para diagnóstico, para comunidade, de uma forma geral. Temos um diferencial, temos uns recursos tecnológicos muito importantes. Então, o nosso aluno que vai se formar biomédico, ele vai ter esse diferencial de poder conhecer os recursos tecnológicos, saindo na frente no mercado de trabalho. Então, conhecendo o que há de tecnologia, juntando ciência, juntando os problemas que enfrentamos nos últimos tempos e também trazendo o que é de novo no mercado. O nosso curso de biomedicina, ele também vai focar nas diversas possibilidades de atuação do biomédico. Vamos falar de diversas habilitações que são necessárias para a atuação, vamos falar de biomedicina estética, vamos falar de análises clínicas, vamos contemplar essas formações em aulas práticas, em aulas teóricas, com professores que são renomados, que possuem uma experiência profissional bastante importante que vão poder compartilhar isso conosco. Vamos contar com parcerias importantes para a realização de estágios supervisionados em laboratórios privados, públicos, fornecendo e melhorando as questões de saúde pública aqui da nossa região e da nossa cidade. Então, façam convite aí para todos vocês para conhecerem um pouco mais sobre o nosso curso. Fico à disposição de cada um de vocês para poderem, de fato, mergulhar nesse universo que é a biomedicina, que é um dos cursos mais promissores, justamente por ser um curso que se tornou tão referenciado aí nesse momento de pandemia que vivemos. Fico à disposição de cada um de vocês. 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 Fico à disposição de cada um de vocês.